E salve rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez para falar do melhor patch para você jogar o seu patch 21 em 2024 E não estou falando de pouca coisa não, esse aqui é Elite, tá? E antes que perguntem aí que eu sei que vai ter alguns comentários aqui desse tipo Galera, patch é para PC, tá? Infelizmente não tem patch para console A gente sabe que console é mais limitado que PC Então tudo isso que eu vou falar aqui só dá certo para quem joga no PC Voltando aqui aos patch é o seguinte, mano, esse patch aqui ele não é um patch novo, ele já está há bastante tempo no mercado Inclusive há uns dois anos atrás eles entraram em contato comigo Só que como eu estava divulgando o outro patch, que eu fui o primeiro divulgador naquele outro patch lá Eu recusei a oferta, né mano, por questão, né, tipo já estava ali fechado com os caras Mas aí mano, ele ainda falou comigo, não, beleza, tranquilo, mas você ainda vai ouvir falar desse patch E aqui está eu, aqui estou eu na verdade, utilizando o Google's Patch Que mano, acredite, se eu sair do outro patch, que já ia fazer quatro anos que eu estava lá É porque o trem aqui é sinistro, tá? E para te deixar animado com esse patch que está top demais Eu já quero falar uma coisa para vocês aqui A sua Master League, você está ligado que em outros patch A Master League, ela crasha em algum momento ali da temporada Isso mano, vários patch vêm sofrendo com isso Aqui no Google's Patch, isso não vai acontecer Porque os caras descobriram o problema Eles fizeram vários e vários testes e chegaram ali à conclusão do problema E tá aqui, você vai jogar a sua Master League, o seu Rumo Estrelato Sem travamentos, cara O seu jogo pode ser Piritations Mas não vai travar em hipótese alguma E ainda falando sobre Master League, olha só que legal No outro patch que eu estava utilizando Falaram que não conseguiam colocar ali os times Que estão na Libertadores nesse ano ali para participar E olha só, aqui no Google's Patch já tem todas as equipes Que estão na Libertadores nesta temporada Como por exemplo aqui em São Paulo, temos aqui também o Grêmio Temos o Botafogo Então cara, olha que maneiro tu jogar ali na sua Master League Porque pô, pensa aí, tu joga lá com o Internacional, tá ligado? Que esse ano, acho que não foi nem para a Sul-Americana Aqui vai ter todos os times brasileiros que estão na Libertadores E também sobre Master League, é bom lembrar que é o seguinte Você pode jogar a Master League com o seu time do coração Com tudo personalizado Porque temos aqui, olha só, no Cider Várias opções para você colocar aqui o seu time Vai ter os uniformes, vai ter ali ó Atrás ali na coletiva Mano, os patrocínios, fica bem legal Fica bem realista E olha só um exemplo aqui Por exemplo, tá vendo aqui embaixo da minha Facecam Os patrocínios, estão uns patrocínios genéricos É porque eu tinha esquecido aqui ó De colocar a Master League com o Flamengo Eu vou pausar o vídeo e já volto Eu vou sair e entrar na Master League Olha só como que vai ficar E olha só mano, saí e entrei na Master League E aqui embaixo estão os patrocínios agora Todos eles aqui do Flamengo Ah, mas eu não quero jogar a Master League com o Flamengo Eu quero com o São Paulo Com aquele técnico novo lá, o Thiago Carpini Tem como? Claro que tem né rapaziada Vocês estão falando desse cara aqui ó Já com a sua Face no jogo Tá aí, Thiago Carpini E aqui você tem diversas opções de roupas Para você fazer a sua Master League Cara, são mais de 160 técnicos Deixa eu só ver isso aqui É isso mesmo cara 166 faces para você estar usando aí Não é mano? Pode ser qualquer time da Série A, Série B Time da Europa Tem todos eles aqui, velho Inclusive, esse cara aqui que é brabo demais Que vai treinar grandes clubes para o futebol brasileiro Detalhe Se você tiver a sua Face É só mandar para o pessoal Que eles colocam aqui no jogo E você vai jogar a sua Master League Com o seu técnico Face escaneado Eu sei que vocês estão curiosos Para ver como é que está aqui Os times brasileiros Aqui nesse patch Que está top demais Lembrando o seguinte hein A cada uma semana No DRD o patch atualizado Então mano Aqui você não fica para trás Tá mano Olha o seguinte Vamos fazer o seguinte Olha só No Corinthians por exemplo Já temos o Gustavo Henrique Que fechou aí né Estava no Real Valadolid E agora voltou para o Brasil Aquele mesmo que jogou no Flamengo Está aqui também Temos também cara Simplesmente Cadê o Garro mano? Aquele Garro lá Que veio jogar no Corinthians A gente já jogou com ele Nas Master League Porque eu tomei Aqui ó Rodrigo Garro Olha ele aí ó Já está com o Face Isso aqui no patch também Cara Simplesmente incrível Isso aqui traz um realismo De outro mundo Para a sua Master League Ou para o seu rumo a estrelar Ó Tem também aqui o Raniel Que chegou recentemente Da equipe do Corinthians Dentre outros jogadores Vamos ver alguns outros times aqui Como por exemplo O Cruzeiro Que fechou a contratação Deixa eu ver aqui ó Cadê agora mano? Aquele Aqui ó Juan de Nenor Também já tem aqui Ele com Face Cara Simplesmente incrível Qualquer dia desses Vou fazer aqui Uns vídeos Mostrando todas as faces De cada time Para vocês verem Como é que está Sensacional isso aqui cara É porque eu tomei Por fora do mercado Da bola do Cruzeiro Mas tiver algum Cruzeirense Assim Cara Olha isso aqui Jogadores da base Também tem Face Aqui nesse patch Mano Simplesmente Incrível demais Olha isso aqui cara Mano Simplesmente incrível Tá Vamos ver aqui Um outro time aqui Tá O Botafogo né Deixa eu ver O Botafogo Já não tem mais o O Lucas Perry né Que saiu E o Adrielso Mas já temos aqui ó Deixa eu ver Se já tem aqui O Savarino Aqui ó Já tem o Savarino Aquele mesmo que jogou No Atlético Mineiro Eu acho né Já tem também aqui Com Face Dentre outros jogadores Também Aqui na equipe do Botafogo O Tickin Soares já estava Enfim É o que eu falei Já tem aqui o John também Tá O John eu sei que é um reforço novo Também O John Vitor né Que jogou no Santos Ou no Internacional Acho que foi no Santos mesmo né Mas já tem aqui também Cara Incrível mano Em relação a Face E atualização Os caras dão aula Tá Temos aqui também O nosso Flamengo né O Flamengo Que nesse momento Que eu estou gravando Esse vídeo aí tá Eu vi que o Mateuzinho E o Thiago Maia Vão sair Então aqui certamente Os caras vão atualizar também Então assim Cara Top Top demais ó Já temos aqui Deixa eu ver aqui O Dela Cruz Ah lá em cima O primeiro Dela Cruz mano Ó já tem também aqui Cara Incrível cara Simplesmente incrível E ó Tem muita novidade Que eu vou falar ainda Nesse vídeo pra vocês tá Deixa eu ver aqui O Fluminense Eu não sei como é que tá Ah já tem aqui O Renato Augusto né Eu não sei como é que tá O mercado da bola No Fluminense Então tipo Ah se tiver algum Fluminense Tá assistindo Olha só moleque Cara da base Tudo com Face cara Mano Pra galera que curte A Master Liga Isso aqui tá top demais Velho Ó o Fortaleza aqui ó Já tem o goleiro Santos No Fortaleza Top demais Deixa eu ver Que mais aqui mano Será que já tem aqui No Grêmio O Claro que tem né pô O Augusto Tem Marquezinho Que há um tempo atrás Já vim pro Flamengo Já tem aqui também Já tem o Soteu Do top demais Cara incrível mano Simplesmente incrível Esse patch Do Goal's Patch Lembrando que o link Vai tá aqui na descrição Tá Mas calma que ainda tem Mais novidade pra vocês Tá E pra galera que curte Aquela série bem insana Se liga só Já temos aqui Todas as equipes Que subiram da C pra B Inclusive várias elas Com Face mano Olha só aqui o Jô né Que agora tava aposentado Voltou a jogar Já tem Face aqui também Já tem o Sasá Com a sua Face Patrick Cara vários jogadores aqui Já tem Face O que traz ainda mais Realidade pra sua Master Liga Temos aqui a América Mineiro Também né Com vários jogadores Que já tinham Face Pois eles estavam na série A Então mano É o que eu falei Vou fazer aqui um vídeo Mostrando todas as faces De cada time pra vocês Se eu lembrar Até no final desse próprio vídeo Tá Mas cara Já temos várias equipes aqui Deixa eu ver aqui Uma equipe Que subiu Um Paissandu da vida Bora ver o que tá O Paissandu Lembrando que sempre Que a gente pede um Face Eles vão lá e colocam Porque os caras Não tem tempo ruim Então aqui ó Olha ali no Paraíba Se vocês quiserem fazer Uma Master Liga Com a equipe do Paissandu Você vai conseguir também fazer Coisa que vários jogadores Têm Face Que vai trazer muito realismo Pra sua Master Liga Então cara Tá muito top Esse patch Mas vocês não tem noção Do que é uma novidade Que eu tenho pra mostrar pra vocês Inclusive aqui ó As equipes aqui Que vão disputar o Paulistão Nesse ano agora de 2024 Tem todas elas tá Algumas delas Vão estar aqui ó Deixa eu mostrar Ó o Campeonato Saudito também Rapaziada Olha só que maneiro Todas as equipes aqui ó Bem atualizadinha também O que é bem maneiro Fica bem massa Deixa eu mostrar aqui ó Ó aqui tem um time também Que é um time de É o time da galera Que é membro né Inclusive a minha Face tá aqui E se você virar membro A sua Face também Ela vai vir pra cá Tá E você mandar a sua Face Pro pessoal Aqui do patch Tá deixa eu só Aqui ó Já temos aqui o Inter Miami Também Com camisa atualizada né Pra quem quiser jogar O Mundial de Clubes Eu vou mostrar já já Como é que funciona Tá aqui ó Já tem toda Olha olha isso aqui Atualizadinho Já com o Luiz Soares Aqui na equipe do Inter Miami E aí ó Temos aqui algumas equipes Cara e olha o legal Mano olha o legal Aqui do Golgospet É o seguinte Se você vir aqui ó Olha só rapaziada Se você vir aqui Cadê Aqui ó Mano Não é aqui não velho Agora eu não tô lembrando Onde é que é velho Aqui ó Mano olha o que é de time Que tem aqui Nessa Essa opção aqui né Outros clubes da América do Sul Cara olha o que é de time Que tem aqui Pra você fazer uma Copa do Brasil Um Campeonato Baiano Uma Série C Cara olha Olha o que é time Aí tem a galera da Libertadores Cara simplesmente incrível É muito time aqui Vocês não tem noção velho Então cara Tá top demais Esse patch do Golgospet Mano Agora pra aquela galera Que é detalhista E gosta de ver Coisa bonita nesse patch Olha as chuteiras aqui Cara São mais de 100 Se eu não me engano São mais de 100 Mas mano Olha a variedade De chuteiras Que você tem aqui Inclusive a galera Que curte o Rumor Estrelato Olha isso aqui Pena que infelizmente Pra console não dá Porque no PC Cara isso aqui fica lindo Mano olha o que é de chuteira Cara se eu for passar aqui Uma por uma Olha isso aqui cara Meu amigo Olha isso cara Olha isso aqui Incrível demais Rapaziada Esse patch aqui Mano é o que eu falei cara Pra mim sair De um patch Onde eu estava 4 anos Mano Eu não ia sair à toa Né Olha isso aqui Que incrível São 100 chuteiras Por enquanto né Porque os caras Cada dia que passa Colocam mais Então olha isso velho E lembra que eu falei pra vocês Que tem bastante novidade Aqui nesse patch Sim Olha só Cês tá ligado que no patch Tem um modo chamado Copa Konami Onde é um modo ali De uma copa Que tá tudo genericão Aqui os caras adaptaram Um seletor de copas Onde nessa copa Konami Você vai poder jogar O Paulistão Olha isso aqui Olha isso aqui Eu já até deixei aqui Bonitinho aqui Com todos os grupos reais Mano tem troféu Tem aquelas placas publicitárias Os placares Mano tudo Bolas também Velho Cês não tem noção Vocês não tem noção De como tá esse modo aqui Você vai poder jogar Um Paulistão Com o seu time de coração Ou fazer igual eu faço Nas lives Um Paulistão Com o Flamengo Mano Tem também Mundial de clubes Vai ter a Copa América Que eu dei a ideia pra eles Porque pra quem não sabe Aqui no PES A Copa América Não dá pra jogar Quatro grupos de quatro Porque tá no padrão do jogo Mas os caras criaram Aqui nesse modo aqui Da Copa Konami Tem um seletor Que você vai jogar A Copa América Desse ano Com quatro grupos De quatro seleções Então cara Olha isso Mundial de clubes Como eu sempre faço Nas lives Dá pra colocar aqui também Inclusive aqui É porque Eu ia ter que fechar o jogo E abrir de novo Eu não ia fechar E abrir o jogo não Mas pra mostrar a vocês Olha aqui Eu fechei aqui Abri o jogo rapidão E olha só Você pode jogar O mundial de clubes Naquele formato Que vai ser No próximo ano Com 32 equipes Oito grupos de quatro Que ficaria desta forma aqui Você coloca os times Usa o site que eu uso Que é o Web Cup Faz o sorteio lá E já era cara Olha aqui E o legal mano Que olha só Vou mostrar Vou mostrar velho Tem que mostrar mano Olha isso aqui Vai tá com as bolas Os estádios Você pode colocar os estádios Porque são vários estádios Nesse patch Então cara Olha só que maneiro Eu vou deixar aqui Começar um jogo E é o seguinte Agora eu quero falar Uma parada pra vocês Arthur eu não tenho pés O que eu faço? Pode ficar tranquilo Porque aqui no GoalsPatch Você tem uma opção Que você compra o pés E também o patch Ah eu não tenho espaço No meu PC Pode ficar tranquilo Que tem uma opção Que ela é o patch reduzido É claro que não vai ter Os mesmos recursos Que tem o patch Completo Mas você também Não vai ficar com o jogo Todo genérico Então por exemplo Não vai ter ali Alguns estádios Não vai ter os mesmos gráficos Talvez E tipo Cara são poucas coisas Mas eu vou deixar aqui Na descrição aqui O que vai ter em um E o que vai ter no outro Isso é pra galera E isso é pra galera Que não tem espaço No PC Olha aqui os túneis Ali os detalhes Que maneiro Cara Simplesmente incrível Mano Na final vai ter A taxa do mundial De clubes Tudo isso vai ter aqui Por causa desse formato Tem Copa do Brasil Como eu falei Tem a Copa América Tem o Paulistão Tem o Bahia não Cara Vocês tem noção disso E velho Cada atualização Que for passar Os caras vão colocar Mais competições Aqui nesse modo Que é aquele modo antigo Aquela Copa Konami Que era tudo genérico Então velho Isso é sensacional Então mano Vê aí qual a melhor opção Pra você Se é só o patch Se é a versão reduzida Mano Dá um confere E vê qual seria a melhor opção Pra você Lembrando Pra galera que usa O PES pirata Vocês tem que ter A última versão E a última DLC Do Data Pack Então assim Eu recomendo vocês Comprarem a versão do PES E o patch Pra não ter problema Essa é a minha opinião Que eu tenho sobre isso Pra depois não falar De reclamar de problemas aqui Mas enfim Lembrando que todos os links Vão tá aqui na descrição E no comentário fixado Então ah mano Eu quero só o patch Eu tenho o patch original aqui Beleza Compra só a versão do patch E já era Ah eu não tenho espaço No meu PC Compra a versão reduzida Ok Então mano Eu vou deixar todos os links Dá um confere Que esse patch Tá sensacional Cara Tem muita Mano Placares São vários placares Inclusive até da Liga Saudita Aqui tem uns placares também A jogabilidade Tá top Narrações Vocês vão receber Mano Vocês não tem noção O que é de narrações E o legal É que o NandoSoft Que é o criador de narrações Ele simplesmente Tem uma parceria exclusiva Com o pessoal do Google's Patch Ou seja As narrações que você achar aqui Você não vai achar Em outro patch Então olha que maneiro Vai ser Mano Tem várias opções aqui Enfim mano Esse aqui é o patch Que eu estou utilizando agora Eu espero que vocês curtam também Quem foi adquirir Vou Mano Só vou usar ele Vou voltar a dizer Se eu sair do outro patch É porque Eu achei algo Melhor Foram 4 anos No outro patch Não foram 4 meses Não foram 4 dias Mas enfim mano Patch Vai estar na descrição Adquira já o de vocês Que esse aqui Tá top E aí como eu falei Vai ter uma outra review Mostrando todas as faces Do Brasileirão pra vocês Beleza? Então é isso Tamo junto Forte abraço Valeu É nóis Adquira já o Gorgospat Que é o melhor patch Do mercado